Bom dia, eu sou o Ettore, estou aqui para contar um pouquinho da experiência com a agência Viagens Machu Picchu sendo uma experiência incrível, tem paisagens maravilhosas, muita cultura, muita história tudo isso guiado por pessoas maravilhosas que sabem dar o passo certo e a orientação certa em cada tipo de passeio seja no físico, no histórico ou no cultural, vale muito a pena gente muito gratificante, magnífico